Que nenhuma família comece em qualquer de repente Que nenhuma família dormire por falta de amor Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente Olha o meu gesto lá em cima E que nada no mundo separe um casal sonhador Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte Que ninguém tem vida no lar e na vida dos dois Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte